Olá, sejam bem-vindos a um gameplay super energético de um jogo de terror. Vai ser tranquilo porque eu não tenho medo de absolutamente nada. Moça, a senhora tá cantando muito alto. Deixa eu abaixar o volume do jogo aqui um pouquinho. É... Jefferson é o nome do meu save. Layers of Fear é um único jogo imersivo de experiência que cada decisão afeta a narrativa. Como na vida... Como na vida... É... As portas que você abre, as memórias que você leva com você e as sombras que você explora vão definir quem você é. Esse pode ser o seu jogo. Mas pode ser também sua jornada. Uau, que coisa de ato. Olha, tá caindo um toro, ó. Não tô... Nada disso, meu amigo. Uau, você já vai jogar na minha cara que eu mereço, seu arrombado? Dinheiro! Ok. Eu tô sentindo um input delay aqui. Acho que é porque eu coloquei uma qualidade muito alta, né? Vou deixar a sensibilidade um pouquinho mais baixa. Nossa senhora, essa roupa do varal, véi. Que quadro agradável pra se colocar na porta de casa, né? Olha! Chovendo pra caralho, borracha. Chegamos aqui na mansão do Resident Evil. Olha, olha a coleira. Longe... Não consigo... Longe d'arc... Mulligan d'arc... Vue... Pup-tele... Pup-tele... Aparentemente eu não sei ler. Hum... Fizeram uma baguncinha aqui, hein? Olha a carta. É fresh, né? 10 quilos de maçã... E... Cachaça. Legal. Ah, dá pra traduzir, idiota. Bom, acho que nessa sala não tem absolutamente nada, né? Só uns... Um negócio aqui pra espantar vampiro. Será que eu posso levar isso aqui se tiver vampiro no jogo? O que eu tô fazendo aqui que eu não sei, né? O jogo não explica... Jogo de terror é essa foda. Não explica um porra nenhuma nunca. É tudo misterioso. Inauguração da galeria surpreende críticos. Alguns o chamam de o novo Carvajal. Outros o comparavam a Vanheck. É um crítico admirado... Droga, não consigo... É um crítico admirado que desejou permanecer anônimo. Foi ainda mais longe ao dizer que era o espírito do grande Leonardo. Das tartarugas nin... Independente de como você veja, a exibição provou ser um imenso Sucesso. O distinto estilo de... Ponto, ponto, ponto. Foi elogiado por sua combinação única de influências renascentistas e técnicas mais progressivas. O próprio artista participou no evento na companhia de sua linda noiva. Deslumbrante em seu vestido preto. O participante estava de vestido preto ou era a noiva dele que estava de vestido preto? Ele era homem ou era mulher e era lésbica que tinha uma... Enfim. Ponto, ponto, ponto. Nos revelou com exclusividade que o casal está de fato esperando. Ponto, ponto, ponto. Ponto. Uau. Eles esperam tanto ponto nessa narrativa aqui, né? Tá a moça cantando de fundo. Oh, caralho. Não quero ir lá embaixo, não. Senhor, eu não toquei em seu ateliê. Ateliê é o apelido do seu cu... Assim como você me pediu. Embora não consiga imaginar a bagunça que possa estar lá dentro. Aliás, se você se importa tanto com essa sala, talvez deva prestar mais atenção onde deixe as chaves. Eu as levei de volta ao seu escritório. Tenha um bom dia. Que prestativo. Ah, vamos ver o ateliê desse... Ah, tá trancado. Show de bola. Vou achar uma chave pra entrar na tele já já. Um papel. Me perdoe por ontem. Você estava certo. Eu exagerei. É que ponto, ponto, ponto... Ele colocou ponto, ponto, ponto na carta, velho. Não tinha necessidade, velho. Isso não é sobre mim. É sobre ela. Tudo que eu faço, eu faço pensando no melhor para ela. Acho que sempre acreditei que em um mundo imperfeito vale a pena se esforçar pela perfeição. Agora estou começando a falar como meu pai. Eu vou tentar melhorar esse meu temperamento. Prometo que vamos... Que nos falamos depois. Eu te amo. Ah, eu também te amo. E sete, velho. Menos de sete. Não. Eita, porra. Pra ser alguma coisa. Vixe, quebrei o negócio aqui. Um segundo. Eu preciso fechar a cortina daqui de casa. Bom. Agora está mais imersivo. Ok. Agora que eu vi os FPS. Eu estou com 50, 60 FPS. Meu Deus. O que é isso? Um Playstation 4, velho. Ih, olha o meu reflexo. Mas que homem bonito. Caralho, que século que a gente está. Que roupa é essa, meu amigo? Bom, essa casa inteira também. Fecha essa porra dessa torneira. Ah, esqueci de falar. O nome do jogo é Layers of Fear. Que um puta de um youtuber que eu sou, né, velho? Pelo amor de Deus. Prótese Achilles. Uma prótese abaixo do joelho. Como é que eles conseguiram errar o comprimento? Eu não sei. Seria pior se eles tivessem amputado a perna errada, certo? C. Porque não tem... Opa, tem uma porta aqui. Hum. Ô, filha da... Caralho, seu arrombado. Por que você bota essa ratoeira aqui, seu... Filha da... Ai, que merda. Não me assustei. Tô tranquilo. Não vai conseguir me assustar assim tão facilmente, não é mesmo? Eu queria ver o ateliê. Meu amigo, você usou muita metanfetamina pra ficar com essa cara, né? Ah, contemplando a maçã. Ah, eu posso tocar? Filha da... Puta! Eu só queria tocar um piano, velho. Vai ser tranquilo, porque eu não tenho medo de absolutamente nada. Ahn... Quando é que esse jogo vai começar a me dar susto, hein? Opa, o que é isso aqui? Estive trabalhando a noite toda, não me acorde. Você tá aqui ainda? Caralho! Puta que pariu. Como é que o jogo quer me passar um clima de medo se fica tocando essas musiquinhas bonitas, velho? Tá de brinques? Bom, não tava aqui, né? Pera aí. Desculpa, não consegui dormir. A perna está me incomodando de novo. Então pensei que eu podia trabalhar um pouco. Eu te amo. Ah, que pessoa atenciosa. Eu te amo também. Eita. Quebrou o espelho. Cadê meu reflexo, velho? Tava puta, hein? Nossa, esse cara é um puta de um alcoólico, né? Nem pra arrumar os bagulhos direito, não. Bom, parece que pra achar a chave do ateliê eu vou ter que descer. Vou dizer o negócio, eu não tava muito animado de descer. Eu já vim aqui? O que que tinha aqui? Caralho! Vou pra lá. Isso é vinho? Tá meio suja essa porta. Trancada também. Puta que me pariu. Pera, eu vim. Pera, pera, pera. Tem mais uma porta ali que eu não tinha visto. Vamos pra cá primeiro. Olha, Dom Pedro primeiro. Mas que puta de uma pintura feia. Não vou me assustar com o vidro no chão. Lógico, né? Pelo amor de Deus. Ah, deve ser a chave do ateliê. O que que tem aqui? Meu caro amigo, deixe-me fazer uma simples pergunta. Você ficou completamente maluco? Eu sei que você está passando por tempos difíceis agora. Eu sei. E foi por isso que eu concordei em deixar você fazer aquelas ilustrações. Pelos velhos tempos. Eu dei a você uma tarefa banal porque eu pensei que você conseguiria desenhar chapéuzinho vermelho. Com os braços amarrados nas costas. O que eu não esperava era receber esse criador de pesadelos demente que você enviou no lugar de uma história de dormir para crianças. Não tem como eu usar isso. Eu já me arrependi de ter concordado em adiantar o pagamento. Por favor, dê um jeito na sua vida, seu velho amigo. Liam Brickson! Essa maldita chave... Ah, foi isso que ele desenhou. Bom, chapéuzinho vermelho, meu amigo, caso você não saiba, é uma história muito perturbadora. Crianças atacadas por lobo na floresta? Hum, hum, hum. Não é uma coisa muito bonita de se contar para o seu filho. Oi, caralho. Olha. Belo telefone de celular. É Android? Era no momento que eu pegar essa chave vai acontecer alguma coisa. Bom, peguei a chave. Imagino que seja a chave do ateliê, né? E tem aquela maldita porta ali que eu não sei para que que serve. Os cachorros bonitinhos. Como que alguém que faz uma pintura tão bonita de um cachorro faz aquela outra coisa também? Vamos ver o que que tem para cá. O que que foi isso? Acho que é uma bola que caiu. Ah, que ótimo. Tem quarto de criança aqui. Se tem um momento para aparecer uma assombração, esse momento é agora. Eu juro para vocês. Ah, que coisa bonita para se colocar no quarto da criança. Ela nem ficou pertur... A criança nem vai ficar perturbada com um quarto desse, né? Puta merda. Vamos sair daqui. Olha que pintura desconfiada. Hum, eu acho que esse cara está drogado, hein? Era a chave do ateliê? Era a chave do ateliê. Beleza. Beleza? Começou a tocar a porra. Hum, hum. Hum, 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 hum. Eu não quero olhar para esse quadro que esse arrombado desenhou, velho. Eu não quero olhar para esse quadro que esse arrombado desenhou. Eu não quero olhar para esse quadro que esse arrombado desenhou. Perdido. Você merece isso. Termine isso. Estou tão cansado das nossas conversas por bilhete. Eu moro na mesma casa. Pelo amor de Deus. Eu ia falar comigo quando acabar antes de você ir dormir. Ficou baiana de repente do nada a esposa do cara. Não sei porquê. Quanto bilhete, velho. Pelo amor de Deus. Não tem uma porra de uma casa na vida real que tem essa quantidade de bilhete de coisa para ler, velho. Pelo amor de Deus. Minha casa mal tem um livro. Lê a bíblia. Tem uma bíblia aqui em casa. Tem um dicionário e é isso aí. Uma bíblia e um dicionário. Tá bom. Vamos descer essa porra. Ô, caralho. Não tem nada. Que merda de quadrinho, amigo. Porra. Acerte dessa vez. Eu não sei porquê que teve tanto drama para poder revelar uma pintura. pintura que estava... Que não tinha nada, né? Agora 100% de certeza que na hora que eu sair daqui vai ter alguma coisa nova, né? Vai ter um demônio me esperando aqui do lado de fora, né? Vai. Ah... Ah, não, velho. Ah, não. Não faz isso de ficar trocando as coisas da casa. Eu coloquei a mobília daquele jeito por um motivo. Meu Feng Shui tá estragado agora por causa disso. Acabou com o Feng Shui da minha casa. Tá bom. Será que agora que eu abri vai estar de voltar ao normal? Não voltou ao normal. Meu Deus do céu. Puta que me pariu. Tá bom. Vamos embora. Carregou alguma coisa. Trancou. Trancou. Não tem mais volta. Tá bom. Um arrombado que tem tanto livro na porra da casa dele nunca leu metade, né, velho? Não é possível. Cadeira de balanço vai começar a balançar sozinha, não vai? Carregou alguma... Nossa, carregou alguma coisa e travou meu FPS aqui, velho. Carregou um demônio. Vou voltar. Deu até uma dor de barriga agora, de leve. Ah, filha da... Puta que me pariu. Esse jogo não me assusta nem um pouco. Olha lá, não leu. Você não leu isso aqui. Você não leu isso aqui. Eu tenho certeza que você não leu isso aqui. Tá bom. Vou fechar. Tá no videmônio atrás de mim. Nossa, mas que bichona. Por que que um bode tá falando com esse pessoal aqui? Eu não tô entendendo essa pintura. De círculos eu tô... Não, deixa acesa. Deixa acesa. Um lugar iluminado bonito. Ok. Puta, o telefone daqui de casa tá tocando agora, velho. Eu vou... Eu não quero ir lá atender, porque quando eu voltar pode ter um demônio aqui na tela. Essas porra dessas operadoras é cheio de promoção, velho. Nenhuma boa. Tudo tem que... 70 MB de download, 70 de upload. Por 20 reais, mas você tem que assinar o como com a TV junto. Que daí custa 200 mil reais. Acho que eu tenho que voltar mesmo. Ah, tem umas gavetas aqui. Ah, um monte de tinta. Hum, quem imaginaria isso na casa de um pintor? Guarde a data. Desejam compartilhar sua companhia para... Peraí, vou ler direito. Desejam compartilhar de sua companhia para celebrar seu casamento no sábado? 9 de junho, na capela de São Lucas, às 2 horas da tarde. Hum. Vou estar lá, amigo. Pode deixar. Nossa, que bom que eu tinha um... FALL! Oh! Oh, não. Ah, não. Ah, não. 8, 5, 4. Eu não vou lembrar dessa porra. 8, 5, 4. 8, 5, 4. Eu vou anotar no meu celular para esquecer que eu tenho uma porra de uma memória de uma fuinha. 8, 5, 4. Pronto. Salvei uma gravação aqui com... Caso eu precise depor dessa porra desse número aqui. Que eu não vou lembrar. 100% eu não vou lembrar. Bom. Ué, esse baú estava aqui antes? Claro. Nossa. Qual será que é o código que eu preciso colocar aqui, não é mesmo? 4. Alguém abaixa essa porra desse rádio que está de fundo aí? Pronto. Achei um pouco de necessário ter anotado essa porra agora que eu vi que o negócio está... Esse baú está sussurrando para mim. O passado te segura. Olhe mais perto. Eu estou impressionado com esse baú falando comigo, velho. Tá bom. Oh, caralho. Então, você me casará? Não. Oh, bichinho, não vou casar contigo, não. Você é um demônio do inferno. Estou aqui cheio de medo. Essa porra desse anel aí deve estar amaldiçoada. Com o sangue do satanás. Beleza. Eu não vou levá-lo? Esse anel é caro. Eu podia levar, né? Se... Oh, abriu uma porta aqui. Nunca esqueça. Não vou esquecer. 8, 5, 4. Se eu esquecer, eu anotei. Então, não tem problema. Carregou mais demônio, porque deu uma travadinha aqui. A vela eu não posso apagar. Você andou esbilhotando meu ateliê? De novo? Pela última vez. Você não está autorizado a entrar naquela sala. Mesmo se a porta estiver aberta. Eu te proíbo. Imagina você entra e eu estou com o amante. Quer dizer... Amigão, por que você fica derrubando tinta em tudo que é lugar? Você tem... Você tem Parkinson? Você fica... Pega a lata de tinta e fica... Ai, caralho. Ai, caralho. Deixa eu pintar aqui. Tá bom. Vamos seguir. Tem animal empalhado na parede. Não é lugar bom de ficar, né? Eu acho que esse foi o motivo dele não querer ter filho, né? Tem tanta coisa que você pode abrir que não tem nada. Eu fico meio perdido. Cara, se eu abrir um monte de coisa e não tem nada, na hora que eu voltar, ou vai ter uma porra de um susto, ou eu vou ter que voltar por algum lugar assustador. Puta que me pariu, velho. Era só pra eu voltar, né? Eu vou ter que voltar. Claro. Óbvio. Fecha a porta. Foda-se, eu vou começar a correr. Ah, que arrombado. Coloca... Prega esse quadro na parede direito, que ele tá caindo. Caralho. Pintura. Pintura. Pincelada de mentira. Pera aí. Ô, caralho. Pera aí, eu quero ver o bagulho. Eu apertei o botão sem querer. Nossa, você é meio pervertido, né? Deixa eu ler isso aqui de novo. Que é isso? Você é aquele cara lá do Titanic que desenhava a mulher peladona? É isso? Eu não sou... Eu não sou tão redonda. Eu não sou tão redonda. Que nada, você tá ótimo, filha. Pelo amor de Deus. Hum. Ah, por isso que escorregou da parede. Tá cheio de graxa a parede, véi. Acabei de ver um rato suicida. Foi isso mesmo? Acabou com a sua vida. Você tinha tanta gente pra assustar. Outro rato suicida. Mas, gente... Eu devo ser uma pessoa muito desagradável, porque até os ratos tão se matando quando eu entro na sala. Meu Deus do céu. Já vem aquele arrombado que fica falando sobre um monte de arte pretenciosa. Eu prefiro me matar do que ouvir ele falar sobre a Mona Lisa mais uma vez. Eu não vou me assustar jogando esse jogo, eu disse. Eu não sou um medroso de merda, eu disse. Essas porra, esses jogos de terror é tudo palhaçada, eu disse. E aqui tô eu. Puta que me pariu. Eu não consigo pegar essa porra. Eu tenho esse cara enforcado ali, eu acho. Ah, a pintura derreteu porque foi feita com tinta de qualidade ruim. Eu vou embora desse quarto. Ah, essa sala é mais agradável. É agradável essa sala. Eu não vou consolar essa mulher, não. Eu vou ficar aqui, eu vou terminar esse vídeo aqui. Tchau. 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 Tchau.